Olá, crianças! Tudo bem? Vamos para mais uma história? Presos Tudo começou quando a pipa de Felipe ficou presa numa árvore. Ele tentou puxar e sacudir, mas a pipa não se soltava de jeito nenhum. O problema começou de verdade quando ele jogou seu sapato favorito para soltar a pipa. E o sapato também ficou preso. Felipe jogou outro pé de sapato para derrubar o sapato favorito. E por incrível que pareça, o outro também ficou preso. Para derrubar esse outro sapato, Felipe foi buscar o Mitty. Está certo que os gatos sempre ficam presos em árvores, mas aquilo já estava ficando ridículo. Felipe foi pegar uma escada, decidido a dar um jeito nisso de uma vez por todas. Aposto que você é capaz de adivinhar o que aconteceu. A escada era emprestada do vizinho e Felipe certamente teria que recolocá-la no lugar antes que alguém percebesse. E para fazer isso, ele arremessou nela um balde de tinta. E não é que o balde de tinta ficou preso. Felipe então tentou... Um pato para derrubar o balde de tinta. Uma cadeira para derrubar o pato. A bicicleta do amigo para derrubar a cadeira. A pia da cozinha para derrubar a bicicleta do amigo. A porta de casa para derrubar a pia da cozinha. O carro dos pais para derrubar a porta da casa. O entregador de leite para derrubar o carro dos pais. Um orangotango para derrubar o entregador de leite que com certeza tinha que estar em outro lugar. Um barco pequeno para derrubar o orangotango. Um barco grande para derrubar o barco pequeno. Um rinoceronte para derrubar o barco grande. Um caminhão de carga para derrubar o rinoceronte. A casa do outro lado da rua para derrubar o caminhão de carga. Um farol para derrubar a casa que já não estava do outro lado da rua. Uma baleia curiosa que estava no lugar errado e na hora errada para derrubar o farol. E ficou todo mundo preso. Os bombeiros que passavam por ali ouviram toda a confusão e eles pararam para ver se podiam ajudar. Mas foram todos parar lá em cima. Primeiro ele jogou o carro de bombeiro. Depois os próprios bombeiros ou por um porão. E lá ficaram presos entre o orangotango e um dos barcos. Sem dúvida alguém ia dar falta dos bombeiros e Felipe sabia que estaria enrascado. Daí ele teve uma ideia e foi atrás de um serrote. Felipe mirou o serrote bem direitinho e lançou para o alto da árvore. Pronto! Como não restou mais nenhum espaço, a pipa acabou se soltando. Felipe ficou radiante, esqueceu tudo o que tinha acontecido e foi sem demora brincar com a pipa, curtindo de montão o resto do dia. Naquela noite, Felipe foi dormir exausto. Se bem que antes de pegar no sono, ele teve a sensação de que estava se esquecendo de alguma coisa. Aguenta aí pessoal, tem uma ótima ideia. E assim acaba a nossa história. Espero que vocês tenham gostado bastante. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.